Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! A Princesa e a Ervilha Era uma vez um príncipe que viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa ideal para se casar. Tinha de ser linda e de sangue azul. Uma verdadeira princesa. Mas depois de muitos meses a viajar de país em país, o príncipe voltou para seu reino muito triste e abatido, pois não tinha conseguido encontrar a princesa que se tornaria sua mulher. Numa noite fria e escura de inverno, quando o príncipe já pensava ser impossível casar com uma princesa, houve uma terrível tempestade. No meio da tempestade, alguém bateu a porta do castelo. O velho rei, intrigado, foi abrir a porta. Qual não foi a sua surpresa ao ver uma bela menina completamente molhada, da cabeça aos pés? A menina disse, Poderei passar a noite aqui no seu castelo, senhor. Fui surpreendida pela tempestade, enquanto viajava já de volta para meu reino. Estou com fome e frio, e não tenho onde ficar. O rei, desconfiado, perguntou, Sois uma princesa? A princesa respondeu timidamente, Sim, senhor. Então entra, pois seria imperdoável da minha parte deixar-vos lá fora numa noite dessa. Respondeu o rei, não muito convencido de se tratar mesmo de uma princesa. Enquanto a princesa se secava e mudava de roupa, o rei informou a rainha daquela visita inesperada. A rainha pôs-se a pensar e com um sorriso desconfiado disse, Vamos já descobrir se trata de uma verdadeira princesa ou não. A rainha subiu ao quarto de hóspedes, onde ia ficar a princesa. E sem ninguém ver, tirou a roupa de cama e colocou por baixo do colchão uma ervilha. De seguida, colocou por cima da cama mais vinte colchões e edredons e, finalmente, a roupa de cama. Então, desceu a escadaria e dirigiu-se à princesa, apresentando-se e dizendo amavelmente, Já pode subir e descansar. Amanhã, falaremos com mais calma sobre a menina e o seu reino. A princesa subiu e deitou-se naquela cama estranha, que mais parecia uma montanha. Na manhã seguinte, a princesa desceu para tomar o café da manhã. O rei e a rainha já estavam sentados à mesa. A princesa saudou os reis e sentou-se. Então, a rainha perguntou, Como passou a noite, princesa? A princesa respondeu, Oh, a verdade é que não consegui dormir nada naquela cama tão incômoda. Senti qualquer coisa no colchão que me incomodou toda noite e deixou o meu corpo todo dolorido. O rei levantou-se e, muito ofendido, exclamou, Impossível! Nunca nenhum convidado se queixou dos nossos excelentes colchões de penas. Mas a rainha interrompe-o e disse com um sorriso, Pode sim! E explicou ao rei o que tinha feito para ver se realmente se tratava de uma princesa ou de alguém a querer enganá-los. A rainha levantou-se e disse a todos, Só uma verdadeira princesa com uma pele tão sensível e delicada é capaz de sentir o incômodo de uma ervilha através de vinte colchões e edredons. O rei e a rainha apresentaram a princesa ao seu filho, o príncipe. E ele, mal a viu, ficou logo perdido de amores. Ao fim de alguns dias, o príncipe casou-se com a princesa, com a certeza de ter encontrado, finalmente, uma princesa verdadeira que há tanto tempo procurava. A partir daquele dia, a ervilha passou a fazer parte das joias da coroa para que todos se lembrassem da história da princesa ervilha. Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima! Tchau! Tchau!